Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nessa quarta-feira, dia 14 do 6 de 2023 e hoje é meu rodízio pra variar, então tem que tomar cuidado, não posso pra São Paulo certos horários, né? Então, iniciando mais um dia aí na Uber, no aplicativo, tentando evoluir a cada dia, aprendendo, né? Também dei uma mancada na edição do último vídeo, que eu acabei repetindo, mas peço desculpa pra vocês, sabe como que é? Sou amador, tô aprendendo, mas devagarzinho a gente chega lá, beleza? Então é isso aí, já peço pra vocês se inscreverem no canal, se não for inscrito, curta, compartilhe e dê aquela força, beleza? E acompanhe nossos vídeos aí, é muita emoção, é muita adrenalina aí no dia a dia da Uber. Como que vamos? Ontem eu não consegui gravar, mas hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês, espero que vocês gostem. E bora lá, bora trabalhar, bora pra luta! É, parei pra abastecer aqui no posto próximo de casa e como vocês podem ver, o valor da gasolina aqui tá uma maravilha. A paletinha tá 100%, meu amigo. Então tá ótimo, deve ter o crédito. Faça no crédito, por favor. É como vocês podem ver, o tempo nublado, meus amigos, tá chovendo aqui em Guarulhos, exatamente com bica. Vamos pegar aqui a rodovia Presidente Dutra pra se posicionar e pôr o chicote pra estralar, meus amigos. Bora, bora fazer Uber, bora transportar as pessoas pros seus compromissos, pros seus trabalhos, pros seus passeios também, por que não, né? Vem comigo! Estou indo aqui em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, ver se de repente aparece alguma corrida. E segundo a Uber, o motorista diamante tem fila prioritária lá, sei lá. Eles dão uma preferência, né? Vamos ver se é verdade, vou fazer o teste hoje. Estamos chegando aqui no Terminal 2. Vamos dar uma passadinha aqui. Se de repente não tocar nada, eu vou embora e... Bora fazer corrida aí pelo centro de Guarulhos, cidades aproximadas ali. Vamos evitar pra ir pra São Paulo, mas se tocar a gente vai também. Até 4 horas da tarde tá tranquilo, que aí eu volto pra Guarulhos sossegado, sem risco de tomar multa do rodízio. E aqui tá até tranquilo hoje, meus amigos, esse horário... E não tocou nada, tá? Não tocou nada. Fila prioritária tá difícil. Mas fazer o quê, né? Vamos que vamos. É bora começar os trabalhos. Tocou uma corrida agora aqui do centro de Guarulhos pro Itaim Bibi. Lá no centro de São Paulo também. Bora fazer essa corrida aí. Iniciar os trabalhos. E vamos pra cima, né, meus amigos? Nunca trabalhei debaixo de chuva assim, apesar que deu uma paradinha, tá só garuando. Mas vamos pra cima. Não pode ter preguiça, não. Bora! A localização deu meio errada, mas acredito que ela que está aqui, ó. No Ibis. No hotel aqui na frente, meus amigos. Vou pegar a passageira aqui e levar lá pro centro de São Paulo. 2, filha, direita da Avenida Tiradentes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Juliana, né? A gente ia fechar a porta. Tudo bem? Boa tarde. Fique à vontade, tá? Tudo bem. Acho que vocês pediram do apartamento. A localização estava dando lá atrás, por isso que eu perguntei. É, tá. Quando eu fui pedir me colocar ali, aí eu tentei mudar, mas aí apareceu outro local. Aí eu falei assim, ah, claro, porque a gente está dentro do apartamento. Não é, então. Quando é assim, aí dá na rua de trás, mas tranquilo. Ainda bem que eu perguntei que estava no Ibis. Se não, eu ia passar direto. Importante que deu certo. Fique à vontade, tá? Obrigada. Quanto tempo está dando até lá? Dando 56 minutinhos. Isso aí é perto aqui, né? Não é, porque esse horário é complicado, né? Ainda chovendo, aí a gente pega um trânsito um pouco maior, né? Um pouco mais carregado, mas tranquilo. Faz parte já, né? São Paulo é assim. E ali perto do Itaí, o que tem para fazer de tarde? A tarde? Lá você vai ter bastante opções, assim, de restaurante, na gastronomia variada, barzinhos. Tem bastante opção. A gente viu que tem, porque na verdade não é planejado. A gente cancelar a nossa escala e a gente vai passar o dia aqui. Ah, sim. Vai aproveitar. Aí a gente vai no barbacoa, que é muito bom, né? Sim, sim. E daí de tarde vai ter o museu do som e imagem ali perto. É legal. É que lá eu não conheço muito bem, para falar a verdade. Mas eu acredito que seja. Qualquer coisa dá uma pesquisadinha no Google para tirar dúvida, né? É, hoje a gente pergunta para o pessoal, né? É, e o beco do Batman não é muito longe. Mas eu não sei se no dia de chuva, se a fã é muito bacana. Não, ainda não. Lá não. O Itaí Bimbi é o que eu sou aqui de Cumbica, né? Eu não conheço bem lá. Mas assim, tem bastante coisa boa. Sei que vocês vão aproveitar. É, no próprio restaurante você consegue tirar dúvida e já te indica um local bacana. Para não perder tempo, né? Mas você acha que vai ser difícil de perguntar? Não, tranquila. Pode ficar tranquila. Tem como carregar o celular? Tem, meu amigo? Você tem o cabo? Tem. O seu cabo já conecta. Acabei de deixar os passageiros aqui no Itaí Bimbi. Era no restaurante. E pior que no meio do caminho o GPS do Uber travou, caiu o sinal. Meu Deus do céu. Mas ainda bem que voltou, viu? Deu tudo certo. Sei que é importante. E a chuvinha continua aqui em São Paulo, meus amigos. Estamos aqui no centro. Certo do Brooklyn, Santamaro. Jardins. Estamos por aqui andando, meus amigos. Mais um dia aí de motorista e aplicativo da Uber. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. E acompanhem também. Pedir para quem não for inscrito, se inscrevam no canal. E bora acompanhar as aventuras aí do Antônio Basaga aí nas pistas. Tocou mais uma aqui, meus amigos. Vamos que vamos. Tu cura o vi. Estou dentro. Tá? Quer ir aqui mesmo? Pode ser. Pode ser. Estava mostrando que você estava ali na frente, minha amiga. Não, você chegou tão rápido. É, e pior que ele estava mostrando que você estava ali na frente. Você acredita? É, com o tique aqui, ó. Ainda bem que deu certo. Me desculpa ter parado no lugar meio apropriado, tá? Estou preocupada com vocês aí de parado. Não, é rapidinho. Deu bisca alerta e o pessoal já entende já. Tem embarque só, né? É. Agora a gente vai pegar um pouquinho de trânsito, tá, minha amiga? Vai demorar 64 minutos. Quando a gente chega lá com segurança, que é o importante, né? É. Fica à vontade, tá? Estamos agora no Tucuruvi. Acabei de desembarcar a passageira aqui. Uma viagenzinha aí de 50 minutos, meus amigos. Trânsito bacana, 9 de julho ali, tudo parado. Você tá doido? Mas faz parte, né? Chovendo ainda fica pior ainda. Passageira... Cabulosa, viu? Achei que ela estava cantando, rezando. Quando eu mesmo percebo, ela já estava falando mesmo. Assim, com os botões, né? Conversando com ela mesmo, sei lá. Achei que é... Fiquei na minha, né? Fiquei tranquilo. A gente não sabe o que a pessoa tá passando também, né, meus amigos? Mas vi que ela é uma pessoa bem... Meio ocupada. Celular, não sei o quê. É aquilo. Cada dia uma história, uma novidade. Por isso que eu resolvi gravar pra vocês. Tá, meus amigos? Muito obrigado aí pela companhia mesmo. Só tenho a agradecer. Gratidão a todos. E lembrando, quem não foi inscrito, já sabe, né? Clique no botãozinho vermelho, escreva-se e faça parte aí da família Antônio Bazzagli. Bora acompanhar nossas viagens aqui na Uber. E lembrando também, só trabalho com a Uber, tá, meus amigos? Não trabalho com outro aplicativo. Não tem nada contra, mas... Tô focado na Uber aqui pra ver se dá mais resultado. Quem sabe mais pra frente eu consiga aí... Tomar uma decisão se eu permaneço só com a Uber ou se eu abaixo outro aplicativo. Mas pra falar a verdade, tô gostando bastante, viu? Bom, dia a dia é aventura, é emoção. É tudo junto e misturado. E a chovinha não para, meus amigos. Vamos que vamos. Estamos aqui no Jardim Brasil, meus amigos. São Paulo, né? Vou deixar uma passageira aqui no supermercado Bergamine. Supermercado antigo aí, difícil de encontrar agora. Mais um lado aqui do Jardim Brasil. Esses lados eu ainda encontro, mas... É bem difícil ver esse mercado, né? Será que tem algum bergamino aí perto de vocês, meus amigos? Tem um tempinho fechado ainda, hein? Tava chovendo, melhorou. Caroa. Pessoal estressado, não tem jeito, né? Meu Deus do céu. Hoje em dia tá complicado, né, meus amigos? Mas é assim mesmo, né? Faz parte. A gente aqui dirigindo o aplicativo da Uber. Rodando um pouquinho por São Paulo. Daqui a pouco já vou desativar as regiões que eu não posso ir. Já tá quase no horário, né? Horário de rodízio, como eu disse pra vocês. Eu já vou até mudar aqui pra não ter que ir lá pro lado de São Paulo. Lá eu não quero tomar multa hoje, não. Melhor prevenir, né? Caramba, isso aqui não dá pra ir. É isso aí. Agradecendo a todos aí pela companhia. Vamos que vamos. Andando um pouquinho aqui por Vila Medeiros, meus amigos. Vou pegar mais uma passageira aqui na frente. E seguir viagem, né? Essa quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, meus amigos. Agora às 15h45. Tempinho nublado, temperatura uns 17 graus, 16 graus. Não tá tão frio, mas é um tempo fechado, né? Garoa, para. Acredito que tá em todo o estado de São Paulo, né? Não tem jeito. Isso tá bom demais, né? Como eu digo, não podemos reclamar. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos. Na verdade, é um passageiro. Aqui na esquerda, aqui na frente. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Magno, né? Tudo tá bom, meu filho? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Tudo bem? Opa, vamos lá. 3, 1, 2, 6. Qual que é a destina? Upa do Jacinã. O Jacinã? Você sabe onde é que é? Não sei, não. Fala verdade, o senhor de Cumbica. Vamos virar a direita aqui. Tá. Mas o bom é que ele tá ensinando aqui o GPS, mas para o senhor ver que vai sair do caminho, se o senhor quiser dar uma opção, pode ficar à vontade, tá, meu amigo? Trippi, maluco, né? Haja saúde, né? A sinusite ataca, a renite, a criançada sofre. Criançada que sofre, né? É, acabei de pegar um passageiro ali com a criança, tava doidói, tava tossindo. Uns quatro remédios pra tomar. Meu Deus. Meu Deus, aqui é a direita. Direita aqui. Devagarzinho, né? Aqui é Vila Medeiros? É, aqui é meio Jardim Brasil e Vila Medeiros. Nós estamos na divisa. Pra cá é o Edu Chaves. Certo. E subindo é Vila Medeiros. É porque eu tava deixando passageiro, era ali, na verdade, não era Vila Medeiros, era Jardim Brasil. É, tudo é melhor. Duas ruas. Duas ruas pra cá já... Isso, já é Vila Medeiros. O senhor mora na divisa mesmo. Aqui, na verdade, nós estamos indo pro Jaçanã. Jaçanã agora, né? Depois que passar uma avenida ali, tem uma avenida ali, já é Jaçanã. Entendi. Os vais são pequenos. E lá em cima, a esquerda, pelo que informa no GPS. Isso, a esquerda, depois a direita, até o final. Aí é o UPA do Jaçanã? Isso. O senhor vai tá passando lá também, meu amigo? Eu vou passar lá, na verdade, eu tô bem, mas é por precaução. Vou ter uma tosse meio seca. Ah, entendi. Então... Tem que cuidar, né? É. Tem que ver logo antes que piora. É mais do jeito que dá as coisas hoje em dia, hein? Não dá pra dar moleza, não. Eu não achei lá pro hospital, tá tudo lotado. Mas esse hospital é bom, viu? É mesmo? Esse UPA aí, olha... Tem algumas UPAs que tem um atendimento excelente, né? Mas uma boa parte também deixa pra desejar, né? É. Essa daí, por enquanto, nós estamos dando sorte, né? Se eu ver alguém antes... Tem um atendimento bacana lá. É, é pra um negócio, né? Você tem que estar disposto a pegar fila, essas coisas todas, mas... Ah. O que você precisaria de exame de novo... Eles fazem lá mesmo. Isso aí, né? Ah, mas a espera faz parte. Até convênio tá tendo espera, tal. Ah, convênio tá. Convênio não tava lá, olha... Convênio tá ficando igual aos seus, pô. Tá complicado o convênio, viu? Tá mudando muito, não. Não tá mesmo, porque eu tenho amigos aí que tem... Eu tinha convênio até uns anos atrás. Depois o negócio apertou, eu falei pra esposa, porque a barra esquerda e depois a direita. E pra isso aí? Aí, faz o negócio apertou e no começo eu fico meio assim, né? Mas depois que a gente começou a fazer... Aí eu tenho meus irmãos bem. Eu tenho irmão que ele tem... Ele poderia até ter convênio que tem uma situação boa, tudo. Mas ele trata lá no local São Paulo, então... Ele mesmo fala pra mim, ele trabalha na escola com a licença de medicina. Ele falou, olha, mas eu vou te falar um doido. Se você tiver paciência de esperar, vai no público. É verdade mesmo. Não sabe por quê? Quando você vai no convênio, você dá sorte de pegar um médico bom. O que que a maioria do pessoal do convênio fala? Não, eu não sei. Não, o pessoal fala, ó, esse aqui é bom porque trabalha na Santa Casa. Esse aqui é bom porque trabalha no Hospital das Crises. Exatamente. Então você paga uma nota, você paga uma nota, na realidade, você paga uma nota pra pegar um médico que atende de graça no sul. Isso é verdade. Estamos aqui próximo do Jardim Brasil, Vila Sabrina, Cidito, Rodovia Presidente Dutra, meus amigos. Tô saindo aqui de próximo de São Paulo, caso do horário do rodízio, agora 17h15. Vê se eu começo a rodar agora pro Guarulhos, ali centro, as cidades próximas de Guarulhos, né? Pra evitar aquela multinha, aqueles pontinhos na carteira e ter que desembolsar uma grana ainda, né? Afinal de contas, essas multas não servem de nada, a gente não vê retorno nenhum. Só paga imposto, na verdade, paga multa, paga tudo e nada melhora. Fazer o quê, né? Isso é o Brasil que a gente vive mesmo, Brasil, ziu, ziu, ziu. É, e o trânsito começou por aqui, meus amigos. Isso que eu tô pelo centro aqui, aliás, pelos bairros, né? Evitei marginal, tudo, mas eu vou ter que cair na Presidente Dutra ali na frente. Já vi que também tá meio que congestionada. Só que tá andando, né? Isso aí que é importante. A gente aqui dando uma vordinha e registrando pra vocês. Esse GPS é mó barato, né? Pensa numa mulher que conhece tudo, meu. Pelo amor de Deus. Já começou, quero escurecer já, meus amigos. Não sei se vocês perceberam, esses últimos dias, né? Não sei se é por causa do tempo também, uma época. Cinco horas já começa a escurecer. Seis horas já tá tudo escuro, já. Impressionante. Como eu sempre digo, tá bom demais, né? Não podemos reclamar, não, meus amigos. Bora que bora. Quem não foi inscrito, já sabe. Se inscreva no canal, curta e compartilha aí, dê aquela força. E apoia o nosso simples trabalho feito aqui em São Paulo, Guarulhos, região. Trabalhando no aplicativo da Uber. Beleza? Isso aí, gratidão, meus amigos. Só tenho a agradecer a vocês. Aqui na frente fica o terminal de cargas. Aqui fica a próxima Fernão Dias. Acredito que muitas pessoas conheçam também. Tá sentida a rodovia Presidente Dutra. E o busão que ele ia entrar, vamos deixar ele entrar. E tá tudo certo. Chegamos no shopping, tá vendo? Vamos parar aqui na frente, tá? Pra você descer o melhor. Pra ficar tranquila, não. Vamos parar bem ali na frente. Pode ficar à vontade. Aqui é o local. Quando pedir Uber, também vai ser aqui que ele pede pra embarcar. Não tem, ele não entra não, tá? Infelizmente tem o ticket, tem que validar. Se não tivesse, a gente entraria sem problema. Amiga, muito obrigado. Então vai com Deus, tudo de bom. Bom passeio pra vocês, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Olá, boa noite. Tudo bem? Fica à vontade, tá? É a Alessandra, né? Vamos lá, Alessandra. Tá dando 32 minutinhos até lá, tá? Esse horário é complicado, né? Mas pode ficar à vontade. Estamos exatamente agora aqui na Ponte Rasa, Zona Leste de São Paulo, meus amigos. Hora 18h30. Vou pegar um passageiro aqui na frente e vou lá pra Arthur Alvim. Bora conhecer Arthur Alvim um pouquinho? Vem comigo, então. Meu Deus do céu, mas tá um trânsito. Deu até calor, tirei até a blusa, mano. Trânsito danado aqui. Pra onde vai tá trânsito? Acho que é por causa da chuva também, né? Leandro, acaba atrapalhando um pouco aí o fluxo. E o pessoal que tem carro, tira o carro da garagem também, né? Não tem jeito. O negócio é tenso, hein? O negócio é complicado eu dirigir aqui nesse lugar. Aliás, em São Paulo é complicado. É muita moto também. Muita gente não dá preferência. É aquilo lá, né? Isso faz parte. Já tô acostumado, já, meus amigos. Isso aqui é... A gente é uma maravilha. Sem crise. E é isso aí. Vamos que vamos. Continuando aqui no nosso trabalho na Uber. Motorista de aplicativo agora, meus amigos. Mas sempre que possível vou ir em Itanhaém e fazer aquele videozinho pra vocês. Fé em Deus. Beleza? Bora. Chama. A gente tá aqui na Avenida Amador Bueno da Veiga. Lugar bem conhecido aqui na Zona Leste. E bem movimentado também, como vocês podem ver. Principalmente nesse horário. Aqui em Arthur Alvinho. Acabei de deixar passageira ali. Já vou pegar uma outra aqui embaixo. Descendo um bequinho aqui. Uma vielinha, né? Mas tranquilidade máxima, viu? E o trânsito aqui pelo menos melhorou. Mas tipo a tira ali todo parado. Meu Deus do céu. Garoinha permanece ainda. Chuvinha fraca. Temperatura caindo. Mas tá bom demais, né? E vamos que vamos. Seguindo em frente aqui na batalha. No trabalho de aplicativo na Uber. Somente Uber, meus amigos. Não trabalhe com outro aplicativo, tá? Fazendo um teste aqui na Uber pra ver se dá resultado. Em breve vou ver se eu faço aí uma... Um levantamento, né? Fazer o fechamento do mês, tudo certinho. Pra ver se realmente tá valendo a pena toda essa correria. Mas pelo que eu percebo assim, vale sim, viu, meus amigos? Se dedicando, trabalhando. Não tendo preguiça. O resultado vem, viu? Vem, vem legal. Eita, masqueira. Local de partida de Rita. Direito. Direito. Ô, Rita! Volta, minha amiga! Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Rita, né? Que isso. Então, tudo bom? Vamos lá, minha amiga. Quatro minutinhos até lá, né? Fica à vontade, tá, Rita? É que... Dia de chuva não tá pra subir andando, não. É bom evitar, né? E o preço das corridas também acaba valendo a pena, né? Sinceramente, vale sim. Não é sempre, né? Mas tem corrida que é praticamente quase igual a uma corrida de uma passagem do ônibus, né? Eu costumo dizer, dependendo do local, junta dois amigos aí, três, vai de Uber, racha a corrida, vale mais a pena. Sai o mesmo preço, né? Ou até menos. É verdade. E sem contar que você, o motorista te pega na sua porta da sua casa e te deixa na porta do seu destino. Você não tem que andar até o ponto, depois descer no ponto, andar de novo. Esse negócio, o recurso dos aplicativos foi muito bom. Eu também acho, viu? É, veio pra ajudar, gerou emprego, né? Tá ajudando muitas pessoas, porque, sinceramente, antigamente quem pegava táxi? Verdade. Quase ninguém. Eu te falo a verdade, eu nunca fui te pegar táxi, não. Eu acho que eu peguei uma vez na minha vida, pra falar a verdade, até hoje. Você tem que procurar ponto de táxi ainda. Exatamente. Muito mais caro. Sim. Então, assim, é o que eu digo, vale a pena. E eu acho que o aplicativo bom, é porque na hora você sabe quanto você vai pagar. É, é verdade. O táxi não, né? Só isso aí já... Já ajuda muito. Bom, você vai ou não vai, né? É, só opção. É, só opção. Mas muita gente utiliza por causa disso, justamente por causa do preço, né? Que é acessível. E a praticidade também, o conforto, né? Sim. Vira direita na porta. Tem várias vantagens. Eu ia pra minha casa andando. Geralmente, quando eu digo, bom, eu vou fazer mesmo, eu gosto. Não, legal fazer uma caminhada também, né? É, mas, assim, o tempo assim, não vou pensar não, é melhor você ficar um. Um mesmo, né? Chega mais rápido. Mais rápido? Não, vou molhar. Não precisa estar com o guarda-chuva. Verdade. É bom demais. Vem com a coisa que eu não gosto de carregar, guarda-chuva. Não, eu também não. Geralmente, a gente esquece nos lugares também, né? Sim. O problema é esse. Esquecer aí tem que fazer, tá comprando sempre, né? Outra, eu não gosto de carregar bolsa grande, então o guarda-chuva vai na minha mão, você acha? Sim. Você acaba deixando e vai atrás. Acaba esquecendo, não tem jeito, né? Não. Estou aqui hoje, agora, do lado do estado do Corinthians, meus amigos. Itaquera. Estou andando hoje a zona leste, como é meu rodízio, né? Cai pro lado de cá, daqui a pouco dá 8 horas, aí eu já direciono lá pra São Paulo, ainda vou fazer mais umas viagens pro lado de lá. Pode parar, não. A ver se eu consigo bater minha meta hoje. Apesar da chuva, né? Bastante trânsito, bem complicado mesmo. Mas faz parte, né, da vida do motorista de aplicativo aí. Se tiver algum motorista que acompanha o canal, deixa nos comentários aí também, meus amigos. Se quiser deixar alguma dica, ajudar também. Na verdade, eu tô aprendendo. Na vida, a gente sempre tá aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo. É aquilo que eu sempre digo. Sempre tá buscando novidade, evoluindo, aprendizagem. Porque ninguém é melhor que ninguém, né, meus amigos? Sempre estamos aprendendo. Aprendizagem constante. Que maravilha, viu? Tá na esquerda. Vamos pegar uma passageira agora aqui na frente. Tô gravando algumas conversas aí, um pouquinho pelo menos. Ela tá aqui embaixo. Tá na esquerda. Boa noite, a Jéssica. Eu vou sair mais com ele, então. Obrigada, tchau. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá, meu irmão. Fica à vontade, tá? Tá bom. Deixa eu ver a minha aqui. A gente tem que subir mesmo aqui, né? É. O cenário desligou bem agora. Caramba. Calma, meu Deus. Será que já pediu? Tá subindo aqui, né, minha amiga? Como sou daqui? Eu agradeço a informação. Essa chuva o dia inteiro, meu Deus do céu. Atrapalha um pouco, né? Muito. Consegui vir andando ainda, vai parar de mudar. Aí não dá mesmo. Com a criança ainda é pior, né? Com a criança não dá. Vire a direita. Olha aí o escadão. Vire a direita de rainha. Sim. Bem no lugar. Que bacana, meus amigos. Bem escuro aqui o negócio, mas... Estamos aí na guerra, na batalha, né? É Deus na frente, protegendo aí o dia de trabalho e eu aqui fazendo a minha parte. Como dizer, se a gente ficar com medo de tudo também, a gente não sai de casa, meus amigos. A verdade é essa, viu? Se a gente for ficar bitolado, é pior. Tem que enfrentar. O negócio é esse. Pode ter preguiça, fé em Deus e trabalhar. No final dá tudo certo. Você tá doido? Calma, fala lá em contramão, Uber. Como você não veio pra lá, Uber? Fala pra mim. Meu Deus, Uber mandando seguir direto ali, pô. Esse GPS é um barato, meus amigos. De vez em quando joga nas contramão. Estamos num lugar cabuloso. Tá doido? Saindo agora aqui do Parque do Carmo, Zona Leste. Em direção a Moema. Vamos começar agora ir pro centro, né, meus amigos? Agora já oito e meia. Já passou o rodízio e tudo mais. A gente estava fazendo algumas corridas aqui na Zona Leste. Foi aproveitando e agora vamos lá pra Moema. Vamos começar a andar um pouco lá no centro pra finalizar com chave de ouro. Graças a Deus, mais um dia, apesar da chuva, tá sendo produtivo. Bastante corrida, né? Bastante trânsito também. Mas faz parte, né? Não tem jeito. O importante é estar correndo tudo bem, né? Com a graça de Deus. E com a companhia de vocês também. Muito obrigado, meus amigos. Vocês são demais. Gratidão eterna, gratidão imensa. Cê tá doido? Antônio Basagra na missão. Motorista de aplicativo agora da Uber. Representando aqui, fazendo as corridas. Vai pra lá, vem pra cá, vem ali, vem pra cá. Daqui a pouco volta pro mesmo lugar. E assim vai indo. É isso aí, meus amigos. Chegando aqui. Deixa eu... Vou procurar passageiro aqui. Quando não tá assim, eu mando uma mensagem, meus amigos. Tem o chat aqui do aplicativo. Acabo mandando uma mensagenzinha. Boa noite. Cheguei. É isso aí, vamos que vamos. É, vamos ficando por aqui, né, meus amigos. Mais um dia de luta aí. Dia de batalha, né? No aplicativo da Uber. Agora, meia-noite e vinte. Um dia de muito trânsito, né? Choveu bastante também. Mas, graças a Deus, o principal mesmo é que não aconteceu nada de ruim, né, meus amigos. Isso aí que a gente tem que ser grato. Eu sou grato todos os dias. E agradeço a vocês também pela companhia, pela força aí, pelo apoio, tá? Muito obrigado mesmo. É, vamos ver se amanhã a gente consegue fazer um trabalho diferente também. Quero ver se eu consigo rodar na Uber e até travar o aplicativo, que é doze horas. Com doze horas ele bloqueia. Bloqueia porque, na verdade, assim, é questão de segurança mesmo, né? Tanto pro passageiro quanto pro motorista. Acho que doze horas é o suficiente já pra trabalhar e poder, né, conseguir atingir sua meta. É cansativo e tudo mais, mas vale a pena, meus amigos. É o que eu falo pra vocês. Muitos falam Uber não vale a pena. Depende da forma que você vai trabalhar. Se você tiver disposição, energia, né, tiver objetivo, bolar uma meta pra você, você conseguir atingir ela todo dia, no fim do mês você tem um resultado bacana, meus amigos. Resultado muito bom mesmo. Então, assim, até indico pra quem tá pensando aí, de repente, fazer um Uber, faz essa experiência, né? Não custa nada. Pelo menos, se conseguir trabalhar firme e forte o mês inteiro, eu garanto que você vai fazer um salário muito bom. Beleza? Então é isso aí. Agradecer de coração a todos. Obrigado pela companhia. Pedir pra quem não foi inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Dessa forma você vai estar ajudando positivamente o nosso trabalho, beleza, meus amigos? Incentivando a gente a continuar. Isso que é o melhor. E vou estar postando pra vocês aí sempre. Amanhã eu tenho que fazer revisão no Mosca Prata. O apelido da nave agora. Fazer a revisão, ver se eu filmo pra vocês. Depois da revisão, meter macho. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Desejar uma boa noite. Um bom descanso a todos. Que Deus abençoe. Forte abraço. Gratidão. Sempre gratidão, meus amigos. E é isso aí. E até o próximo vídeo. Você sabe por quê? Porque é o... Foi! Chama!